E aí quando esse projeto se instaurou na minha cidade, ele escolhia jovens, fazia teste e tudo, sabe, assim. E aí escolhia jovens para eles capacitarem. Então, eu fiz várias viagens aprendendo sobre comunicação, sobre como mudar a minha cidade. Ou ia para a política ou ia para o jornalismo. Eu, assim, conhecia a Petrolândia como ninguém. Eu era uma super defensora e uma jovem que representava a minha cidade. Então, a cidade com uns 27 mil habitantes na época, eu me destacava muito lá, justamente por ser essa força que eu já tinha na cidade, sendo muito jovem. E fiz muitos cursos pelo SEBRAE, com gente muito forte, sabe. Foram muitas capacitações de entender as realidades socioeconômicas do Brasil, da nossa região, entender nossa cultura, nossos índios, nossos pancararus, que é a terra vizinha. Nossa história da igreja submersa, da cidade que afundou, nossa cultura, tudo. Então, eu aprendi muito sobre a minha cidade. Eu nunca fui uma jovem alienada. Eu ouvi sempre as pessoas sábias, sempre investi nesse meu conhecimento, investi meu tempo, que é o que a gente tem mais precioso.